Olá para você que chegou até aqui no canal vídeo anterior falando sobre esse produto aqui eu fiz as configurações dele por envio aí de CMS então a gente consegue já receber a localização dele apenas por um comando fiz também aí alguns testes de bateria bateria dele aí durou cerca de seis dias mais ou menos até hoje está funcionando porém está com 10% provavelmente deve descarregar hoje né o limite e seis sete dias mais ou menos bateria muito bom e aparelho bacana aí para quem está procurando um preço baixo esse produto tá em torno de 120 reais aí no Mercado Livre é só procurar você vai encontrar inclusive esse aqui que eu estou testando vou deixar o link na descrição aí de produtos que eu uso e testa aqui no canal eu vou ensinar vocês como é que coloca ele aqui no GPS 3 que é um antigo Orange o aplicativo é esse aqui vou deixar um card passando aqui para você fazer o seu download direto caso seu celular seja um Android mas só fazer a busca por esse nome aí na sua lojinha de aplicativos seja Android ou iPhone vai ter e a configuração é basicamente a mesma primeiro requisito para você configurar logicamente é você ter que um chip funcionando com crédito né certifique que ele tenha saldo de recarga e esteja fazendo chamadas e recebendo e enviando SMS feito isso você já tem que ter configurado seu rastreador eu vou deixar os cards dos vídeos que eu já fiz configurando ele aqui em cima você pode configurar ele meu já está configurado se eu enviar aqui um comando pedindo a localização ele vai me enviar e agora eu vou desviar aqui o servidor dele por IP para esse aplicativo aí para gente usar no aplicativo acompanha em tempo real eu vou dividir a tela aqui com a tela do meu celular para você acompanhar da mesma forma que eu estou fazendo aqui já baixei aqui o aplicativo vou abrir ele aqui a gente tem essa primeira interface nessa tela que a gente já vai fazer o registro caso você já tem registro nesse site aqui no aplicativo gps 3 seu antigo orange é só você clicar em login e-mail se você não tem clique em registração de e-mail que é esse link azul que está aqui embaixo eu vou fazer o registro aqui do zero para quem não tem conhecimento e fazer junto comigo a gente aprender junto eu vou dar um toque nesse botão de baixo ele está abrindo aqui o a página de configuração né de registro aqui está pedindo seu e-mail eu vou digitar o meu e-mail aqui dentro agora digitado aqui o meu e-mail teste LG arroba gmail.com embaixo eu coloquei uma senha ele não pede para gente repetir a senha então é fique atento aí para você não esquecer essa senha que você vai utilizar porque ele é o de acesso aí dentro do aplicativo eu fiz aí coloquei o meu e-mail e criei uma senha eu vou preencher essa caixinha que está escrito aqui ó aceite os termos e condições você só preenche essa caixinha pronto preencheu clique em registração eu vou dar um toque em registração o google está perguntando se eu quero salvar a senha é opcional você escolhe vou clicar em salvar ok aqui ele me está dizendo o seguinte que foi enviado um e-mail aí de confirmação para minha caixa de e-mail e eu tenho que ir lá na caixa de e-mail e confirmar pelo link que eles me mandaram é isso que eu vou fazer agora acabei de entrar aqui no meu e-mail e já chegou aqui o e-mail de confirmação para gente clicar dá uma olhadinha na sua caixa de spam veja aí se não chegou pelo spam porque às vezes ele detecta spam então pode ser que vá para lá no meu caso aqui chegou na caixa de entrada de entrada mesmo comum e a gente vai clicar nesse botãozinho para gente confirmar você abre o seu e-mail aí aqui na caixa de e-mail você clica nesse primeiro botão aí onde tá escrito aqui ó ativação da sua conta vou dar um toque nesse primeiro link aqui beleza aí aparece essa mensagem em vermelho aqui que e-mail foi verificado agora a gente pode voltar lá para dentro do aplicativo é isso que eu vou fazer agora vou voltar dentro do aplicativo aqui dentro do aplicativo a gente vai logar vou clicar nesse botão aí preto com as letras em laranja a gente dá um toque aqui aqui tá pedindo e-mail e senha vou colocar meu e-mail e senha e dá um login nessa tela aqui é só você clicar em login vou dar um toque aqui tá logando ok já acessou a gente está aqui na interface principal do aplicativo já mostra o mapa aqui a gente já pode mexer no mapa esse ponto azul é onde o meu celular está eu vou dar um toque nesse botão escrito unit está aí embaixo né que são as unidades de rastreador vou dar um toque nele vai aparecer essa tela aqui lá em cima à direita a gente vai clicar no botão mais esse botão laranja com a fonte preta vou dar um toque nele aqui aqui tá pedindo algumas informações name id e device country e o ícone do aplicativo o nome aqui é o nome que você decidir por exemplo eu posso colocar aqui carro ou o modelo do seu carro enfim você quiser você vai colocar aí esse é o nome do seu rastreador a id que tá pedindo aqui é a id do dispositivo a id aqui do nosso rastreador pra gente descobrir a id dele é fácil às vezes a id dele vai estar colado aqui ó que é o número e-mail do seu aparelho se você não tem esse número e-mail colado tem uma forma de você conseguir você enviar um SMS com a palavra e-mail 123456 que a senha padrão e ele vai te retornar com o e-mail do aparelho vou fazer isso aqui no meu para vocês acompanhar aí como é que eu faço aqui nas mensagens eu vou digitar esse comando e-mail e vou enviar a mensagem acabei de enviar vamos aguardar ele retornar aí com o e-mail do aparelho tive que dar uma pequena parada aqui porque ele tinha descarregado já coloquei aqui o cabine está aí carregando ok respondido aí essa mensagem chegou com essa numeração é o e-mail do aparelho a gente vai copiar ele vou copiar aqui mesmo da tela do meu celular copiar esse texto e voltar para dentro do aplicativo aqui dentro do aplicativo na opção id a gente cola essa numeração colei bem simples aqui em device categoria você vai selecionar a opção do meio que é hardware onde tem esse ícone do carro vou dar um toque em hardware e depois embaixo tem device tipo tipo de dispositivo né eu vou digitar a letra C se você não tá vendo lá em cima tem no top tem a opção de você digitar vou colocar Coban vou clicar em Coban selecionado Coban a gente pode agora escolher o ícone que vai aparecer vou colocar aqui esse carro mesmo não faz muita diferença vou dar um ok aqui e agora a gente clica em Save vou salvar apareceu serve IP e não importa eu vou fazer o seguinte eu vou copiar esse server IP eu vou dar um toque em cima aqui do meu celular e vou copiar o texto agora a gente volta lá para as mensagens de SMS para enviar para o rastreador você vai digitar a seguinte mensagem admin IP um dois três quatro cinco seis não pode ter espaço entre o admin IP e a senha padrão beleza digitado admin IP um dois três quatro cinco seis você cola aquele texto que a gente copiou lá do aplicativo agora colar colar do texto certifique-se que tenha espaço entre a senha e o IP vou dar apenas um espaço e depois do 37 ali a gente dá outro espaço eu vou voltar lá no aplicativo que agora vou copiar a porta selecionado aqui a porta vou copiar e dá um e já dá um ok pronto dá um ok aqui vou voltar dentro aplicativo tendo das mensagens na verdade e vou colar essa porta vou fazer o envio ficou assim então a mensagem admin IP um dois três quatro cinco seis espaço a a numeração do IP da porta né em seguida aí 28961 que a porta o rastreador acabou de responder admin IP ok agora a gente transferiu aí os dados de comunicação do rastreador para o site GPS Trace né que é um antigo Orange eu vou voltar dentro aplicativo e a gente já consegue ver ali o ícone do carro e a bolinha verde e isso significa que já tá online já tá em funcionamento para gente olhar aí o rastreador dentro do aplicativo você clica em units de novo né que são as unidades dá um toque vai baixar aqui a telinha e já abre aqui no mapa o rastreador não tá aparecendo aqui para mim porque a comunicação do rastreador e o servidor do Orange demora alguns segundos assim que ele aparecer no mapa eu volto e falo para vocês quantos minutos se me passou mais ou menos beleza pessoal após alguns minutos aí a gente já consegue ver aqui a localização do aparelho eu tenho aqui o carro né esse símbolo e vermelho esse ícone de um carro vermelho e o ponto azul que aí o meu celular se eu clicar em units ele mostra o endereço aonde eu estou ao lado do carro aí aqui na direita você vê a setinha ver data ver algumas informações e com e tem esse símbolo aí pequenininho que é de uma rota se você clicar nesse ícone você vai ver o histórico de rota do aparelho e na setinha que tá apontada aí se você der um toque nela você vai para opção de rota até o aparelho aqui embaixo eu tenho mais uma informação que é speed zero se eu clicar na setinha eu baixo aqui várias opções do do aplicativo essas são as duas principais informações que é você saber onde seu rastreador está e as rotas feitas a por ele esse foi o vídeo de configuração do do Orange né o antigo Orange que hoje é GPS 3 espero que o vídeo tenha ajudado você se você gostou deixa aquele like para fortalecer nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal tem outros vídeos relacionados dá uma olhadinha lá se você gostar se inscreva todos os vídeos relacionados vou deixar aí no card qualquer coisa é só acessar que vai ter outros vídeos sobre esse aparelho aqui para você que me assistiu até o final muito obrigado valeu e fui